Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que todos por aí sejam bem e que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos, que é o que? Sair da Honda de moto zero quilômetro. Hoje estou aqui em uma área secreta, vou mostrar só a pontinha aqui, ó. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês a nova XRS 190 2024. E detalhe, hein, essa é a versão Adventure, ADV, isso mesmo, mano. A versão top, aquela top de linha, nova edição da Honda aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiramente, pra você que não me conhece, meu nome é Daniel, eu trabalho aqui na concessionária Motoconquista. Detalhe, pessoal, aqui eu trabalho na área do CNH. O que é o CNH? O CNH é o consórcio nacional Honda. É um padrão de atendimento de todas as concessionárias do Brasil, que possibilita você fazer o seu consórcio comigo 100% online de qualquer lugar do Brasil. Então, você que está assistindo esse vídeo, quer tirar uma moto zero quilômetro, não sabe como, me chama nesse WhatsApp, está aparecendo na tela aqui, entra em contato diretamente comigo. Eu vou ser o seu consultor online, vou ajudar você aí a realizar o seu sonho, que está saindo da Honda de moto zero quilômetro. Cansei um pouquinho porque eu tive que pegar essa moto de outro setor, para poder trazer para cá. Deixa eu dar uma respirada aqui. Mas vamos lá que eu vou mostrar essa moto agora para vocês. Pessoal, deixa o seu like se você é novo por aqui, já se inscreva. Lembrando que aqui sai vídeo todos os dias. E 70% dos clientes que dão o primeiro passo, vem através desse canal no YouTube que vocês estão assistindo. Por isso, não fique de fora, me chame aí, faça a aquisição da sua moto comigo. E detalhe, eu atendo todo o Brasil pelo consórcio. Então, para você tirar sua moto através do consórcio, cinco coisas que é importante. Primeiro, entender sobre como funciona, estar em um plano de andamento. Terceiro, ofertar um lance, tirar para o sorteio, não atrasar as parcelas. E a sexta e última, falar com quem é perito no assunto. Então, vem comigo, vem com quem contempla, vem com quem conhece. Agora, vamos mostrar para vocês aí, nova XR-S190 em detalhes. Vem comigo. Pessoal, olha só a máquina aí. XR-S190 2024, versão ADV. Isso mesmo, pessoal, versão Adventure. Já vou mostrar para vocês aí os detalhes sobre ela. Para vocês aí que estão desatualizados sobre como funciona, para usar algumas informações aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Como que funciona, qual que é a funcionalidade dessa moto aqui, pessoal. É uma moto aí com sistema de freio ABS na roda dianteira. Vou focar ali. Sistema de freio ABS na roda dianteira. Com freio a disco na roda dianteira. E ela tem também freio a disco na roda traseira. Rodas raiadas. Detalhe, tá, pessoal? Muito importante aí. Já vem com os pneus Pirelli, certo? Com aquelas rodas cravadas. Olha isso aí, ó. Olha só que linda essa máquina. Vamos falar sobre os grafismos aqui. Aqui está nessa parte do fundo. Aqui a gente conta com um suporte de baú. Você pode colocar um baú aqui. Já vem já com o suporte de fábrica dela. A pintura teve uma atualização. Como essa daqui, ela é a versão Adventure. Então, ela puxa já essa categoria assim, em verde, né? Quem conhece a CB500X vai lembrar. É aquela assim, inclusive aquela que eu entreguei aqui, a CB500X. Mano, é evidente que essa cor aqui, essa pintura é um verde. Cara, um verde fosco. Isso aqui, olha só. Vamos focar aqui. Olha só que linda essa pintura, mano. Ela já vem puxando essas faixas laterais aqui, ó. Que vem interligando na carenagem. Junto com o nome ADV. E aqui, 190. Olha só o farol dela. Vamos dar uma olhadinha aqui nos faróis. Pessoal, ela se manteve com aquele farol aí convencional. Está com dificuldade em foco aqui, hein? Vamos lá. Farol convencional. Mas sabe que assim que sai da fábrica, que sai da concessionária, a molecada aí dá um jeito e já coloca logo um LED aí, né? Painel. Como a gente está pegando aqui em primeira mão, ela tem aqui um painel digital, tá certo? Porém, é um painel que a gente não consegue visualizar porque está em primeira mão, mano. Essa mão está toda desmontada ainda, olha só. Isso aqui vocês estão vendo com singularidade. Então, vocês estão pegando aqui em primeira mão os detalhes da nova XREI 190-2024. Vou mostrar para vocês aqui como que fica a posição de pilotagem. Ela está com o guidom um pouquinho recuado aqui. É por conta do transporte, né? Então, o guidom ele reajustado aqui, ele vai um pouquinho para cima. Mas por conta do transporte da fábrica Rondem Manaus até a concessionária, eles recuam um pouco o guidom para caber certinho ali nos espaços necessários, né? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o ângulo de pilotagem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Essa é a visão que você vai ter pilotando aí a sua máquina. Olha só. Essa aqui vai ser a sua visão. Então, característico muito relevante aí da XREI 190, pessoal. Esses vãos aqui, certo? Então, você consegue visualizar lá embaixo, está vendo as rodas? Então, tudo isso aqui é uma carenagem, é uma carenagem, certo? E você consegue visualizar ali embaixo. Ela tem um tanque de combustível aí, pessoal, com a capacidade, se eu não me engano, a capacidade é de 14 litros. Olha só que máquina. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí sobre a nova XREI 190 2024. Quero a opinião sincera de vocês. Lembrando que se você gostou dessa moto aqui, quer fazer uma aquisição dela e não sabe como é muito simples, vou deixar o WhatsApp aparecendo na tela, está na descrição do vídeo, está nos comentários, e você vai me chamar e eu vou ajudar você também a realizar os seus sonhos, está saindo aí com a XREI 190 2024 através do consórcio, tá, pessoal? Lembrando que o consórcio Honda é nacional e a gente atende todo o Brasil por essa modalidade, beleza, família? Deixa o seu comentário, a sua opinião. Não vai dar para ligar para ela agora porque ela está totalmente desativada. Peguei elas aqui em primeira mão, então, está desativada, não aciona a bateria, não aciona nada. Primeira mão é exclusivo. Então, se vocês gostou, deixe o seu like abaixo, deixe o seu comentário, já se inscreva. Segue o Instagram, também está na descrição, é a rede social que eu mais utilizo. Pessoal, é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Olha só essa máquina aí, XREI 190 2024. Pessoal, é isso, tamo junto, 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 é isso, tamo junto,